Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos pegar a estrada de nave mãe Mano, esse negócio aqui é gigantesco, cara, pensa num carro grande, é essa Land aqui Vamos pegar a estrada, vamos pra Sampa, vão ser uns 450 km mais ou menos de estrada Vai ser bem divertido, vai ser uma viagem bem da hora Eu nunca peguei estrada com esse carro aqui, então vai ser legal ver como ela se comporta Se ela anda bem mesmo, se não anda, se o motor diesel dela, pelo tamanho do carro, pelo peso Porque querendo ou não, é uma jamanta, o negócio é gigantesco São sete lugares nesse carro aqui, dá pra ver Dá pra ver os sete lugares lá pra trás Nem amanheceu ainda direito, tá só o sol nem saiu ainda, tá só esse tempinho assim E tá uma delícia pra viajar, vamos ver quanto tempo que a gente faz daqui até São Paulo Agora são 5h40, vamos ver se a gente se gasta num tanque só de diesel Enchi o tanque ontem de madrugada, então tá tudo no jeito Vamos embora Tá, não tem descrição melhor pra esse carro do que uma nave mãe, velho Não, vocês não estão entendendo o quão top é viajar nesse negócio Olha isso aqui, você apoia o braço aqui do lado, ajusta certinho pra você Encosta a cabeça aqui no encosto traseiro e vai embora, velho Só empurrando os outros, dando farolzinho aqui O bagulho, ele é gigantesco Tipo, meu farol, você pega um carro normal, tipo, sei lá, qualquer carro baixo Os hatch da vida Tipo, o farol pega no meio do parabrisa traseiro dos caras É muito top, você só vem, tá, 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 dando farol nos caras Pros caras saem da esquerda e vamos embora Hoje vai ser, acho que vai ser, se não andar em pulo mais massa da face da terra Eu acho que, tá, vamos ver se os caras vão ficar na frente ou não É, os caras ficaram na frente do meu avô às vezes, então com certeza vão ficar na minha Meu avô adora empurrar os outros com essas landes, velho Porque, por causa disso, do tipo, do farol ficar mais ou menos no parabrisa dos caras Então, geralmente os caras saem rápido Ai, ai, ó, agora são 5h50 da manhã É, do dia 31 de dezembro de 2023, é isso aí Ai, vambora, gurizado, vai ser, vai ser da hora Olha o outro, o que aquele cara tá pensando? Você vai trocar de faixa? Ah, é só porque tem polícia o cara tá freando, entendi Os pistões de freio desse carro aqui são uma cepa gigantesca Então, tipo, é um carro que freia bem relativamente pro tamanho do carro e tal Questão ligada, né, quanto maior o peso, mais difícil de parar Então, pode querer abusar seguidamente do freio dela também Nunca testei, né Eu nunca peguei estrada com esse carro aqui na vida Só, a única das lãs que eu já tinha pego estrada era... Era Evoque mesmo, esse carro aqui Eu nunca peguei estrada assim com ele, só andei na cidade Eu gostei desse troço É, radar... radar... como é que chama o negócio aí, amor? Aqui, ó Radar... robot... é top Porque ele avisa bem onde tem os radars e tal E aí, Renegade, você vai acelerar pra passar o Onix ou você vai ficar enrolando Até no pé do Renegade o bagulho é alto, velho Olha o meu capô, pega no parabriso do carro da frente Betiu, boa Vambora Eu não aperto os outros quando um tá ultrapassando Porque é sacanagem, né O cara tá ultrapassando de boeiras pra... Aí você vai ficar apertando o cara? Não faz muito sentido Mas aquele golzinho ali, esse ele não tá... Ele trocou de faixa, rápido, inteligente Ele já não tá ultrapassando mais ninguém É muito engraçado Eu peguei uma tiazinha ali atrás A tia assustou quando eu cheguei perto Mas ela tava aleatória Sabe quando o cara tá aqui na esquerda, assim, aleatória Não tem ninguém na esquerda, só a pessoa Ela tava assim Aí eu cheguei meio rápido, né, colei nela Aí ela deu aquela assustada e foi pra lá Nem ficar esperto Tipo, você passou todo mundo Não tem mais ninguém Você vem pra cá, ó Mesmo você tá a 200 por hora Não importa Não muda nada ficar aqui ou ficar lá A não ser... Tem estrada que eu entendo que é ruim Eu já peguei umas estradas que, tipo, não dá pra ficar na direita Porque tem bump e tal Aí é mais... Aí é diferente Mas essa estrada aqui não Essa estrada aqui é boa Tô com o Sem Parar? Ah, tô com o Sem Parar, meu parce Então... Nossa Senhora Sem Parar vai comer solto na viagem Tomara que funcione esse troço Senão fudeu Imagina, tem que parar em todos os pedágios Não Eu sei se você tá com dinheiro É, eu saquei dinheiro Ó o fitzinho Tinha que ser um fitzinho Vai, fit Isso, fit Boa Não precisa nem dar farol pro maluco Fitzinho Tá esperto Falando nisso O Gabriel comprou um fitzinho Quando eu voltar pro Campo Grande A gente vai filmar aquele fit dele lá Ele comprou um fit Mano, só tem 1.600 unidades do fit no Brasil Que ele comprou lá Com body kit e tal Ele achou um fit invocado Já colocou minhas rodinhas Eu já venho tirando o pé Nossa, HR-V É um projeto de carro Perto da altura desse carro aqui Eu fico muito impressionado Com o tamanho disso aqui Vai ser muito estranho Andar em São Paulo com esse carro Porque geralmente de São Paulo A galera não tem um carro muito grande É difícil você ver carro gigantesco em São Paulo A galera usa mais carro menor Porque é ruim de estacionar e tal Vai ser engraçado andar com isso É, vai ser impossível achar a vaga Vai ser um troço assim É impossível Vamos na 25 de março Metrozão Hoje eu vou deixar esse carro aqui Pra fazer polimento Porque esse carro tá feio De lataria esse carro tá muito feio Não tem risco profundo, sabe? É mais aquele risco superficial De lavagem De passar perto das coisas Tipo engala, essas coisas assim Ontem mesmo minha prima deu ré numa árvore Aí então você já sabe já E aí, ô golzinho Vamos tio Uia As placas brilham tudo, velho Aê meu parça Boa É Tipo, então o carro tem muito risquinho E aí é Tem que dar um talento nesse carro aqui Porque tá feio Ó, vamos ver Tô pisando tudo, ó Vamos ver se ela vai 190 200 Ó, ela vai, cara Ó Manteve na subida Não, caiu um pouquinho 197 Mano, isso aqui é quase um carro Dando mais que um up Pelo menos Parece Decide que uma Uma Ranger resolve me empurrar Vamos tirar o pé, ó Vamos deixar ele passar Que tem um caminhão ali na frente Vai tio Passa Vamos lá Vamos embora Passa tio Isso Boa Agora vai empurrar ele É cabine simples, não? É cabine dupla Vamos ver até onde ele vai Ele já trocou de faixa Vai passar pela direita, será? Vamos ver o que o cara da frente Ele vai fazer da vida dele Vai voltar, tio? Se vai ficar aí, você vai voltar Isso, volta Agora vamos embora Ó, 170 Na Rangerzinha Essa Rangerzinha anda bem E a Kombi, tio O que você vai fazer com a Kombi? Vai ter que frear Ó Tudo que dá, guri Uhul É, colou ele atrás de mim agora Será que a bichinha anda? Vamos embora, tio A Ranger não dá tudo isso não Acho que ela limita antes Deixar na última marcha aqui mesmo Senão vai ficar Bebe muito Tem que ficar na última marcha Não troca de faixa não Embaçado quando tem alguém Vindo meio rápido atrás de um caminhão Você tem que ficar pensando Tipo, o cara pode trocar de faixa Se ele trocar de faixa, você tá lascado Tem que ficar esperto Se eu ultrapassar Não vai Então, eu falei pra vocês Daquele radar boot lá Não deu certo não, velho Ele apita todas Sabe essas sinalizações assim, ó Esse negócio de você chamar Esses SOS Ele fica apitando pra isso aí Fala que isso aí é radar É mó chato Não dá A gente tá trocando pro Pro bom e velho Waze E aí Ranger Você não vai vir não? Tô te esperando, pai Vambora Porque eu passei ele Tipo, ele tava na esquerda Dei farol pra ele e passei Aí ele veio me empurrar Tipo, ele veio acelerar tudo Tá ligado? Eu tava andando a 180 Tava até com o piloto automático ligado Aí ele veio me empurrar Eu falei, então vem Ixi, desgraça O limpador Infeliz O limpador automático, velho Ele ligou aqui Limpou o vidro Tudo sujo Vamos, Etios Vamos, tio É horrível esses caras Que você tem que ficar dando farol Pro cara sair Porque você perde muita velocidade Vou passar esse S10 aqui Tudo passar Se quiser Tem o que fazer Arranja Arranja querendo vir passar pela direita Calma, tio Perdi velocidade ali atrás Tinha o que fazer Vambora Ele vem copiando Vem atrás de mim Não Não veio atrás não Achei que ele fosse Pegar pra Setinha pra esquerda Pra passar Acho que é só um Player 2 Só Ele quer andar junto É, ele vai ficar aí de boa É, aí eu fiquei Decepcionado com esse carro Ele liga o piloto automático Só até 180 Mais de 180 Ele não liga o piloto automático É pá, é Por que que ele não liga? Ó, você vê Se eu apertar Vamos dar mais velocidade aqui Ó Vou apertar pra ele Salvar lá Ele não vai 180, tá vendo? Triste Cancelar aqui Tô tentando manter ele na oitava marcha Porque Tipo, às vezes eu tô 190 Eu dou pé Ele bate marcha Tipo, ele vem reduzindo Bate até sexta às vezes E não vale a pena Tipo, ele não Esse motor diesel não rende muito de alta É mais Média, fase de giro, né? Gira 4 mil só isso aqui Vou te passar Civic Que eu não vou te passar pela direita não Porque você tá Com o carro vindo ali Sai daí Mas porra Ranger tá vindo comendo agora Tinha que frear, né? É maravilhoso Viajar com alguém mais rápido Assim na sua frente Porque o cara da frente Vai limpando todo mundo, né? Aí você só vem atrás De buenas Aí o cara da Ranger Tá sendo esperto Mano, esses dias eu encontrei um assaveiro Lá em Rio Preto Não, vocês não estão entendendo É o assaveiro mais regaçado Que eu já vi na minha vida O negócio não O cara colocou as lanternas Bonitinhas assim E os farol O resto Era tudo amassado Tudo lascado Provavelmente ele colocou Os farol e as lanternas Pra poder Andar de boa Sem ninguém encher o saco dele Eu acho engraçado As motinhas Elas ficam bravas Se você passa perto delas Mas os caras Não saem da esquerda Os caras ficam 100 por hora na esquerda Nem no limite da via Os caras não ficam Graças a Deus Eu tô com 100 paradas Não sabia se ia funcionar ou não Porque não é meu, né? Tá funcionando Tá dando tudo certo 11h60, velho De Rio Preto a São Paulo Dá quase 100 reais de pedágio Não tem noção É muito caro Tá louco Tipo É aquela coisa assim, né? É caro, mas Eu prefiro pagar pedágio Que se fosse uma estrada Vicinal Ruim Então pelo menos a estrada é boa A gente viaja de boa Se acontecer alguma coisa Você Não tem radar aqui não Tipo, você passar nessa velocidade Caralho Soubesse que não tinha radar Não freava Não, mas tem uns que tem Eu já ouvi falar de gente Que tomou multa nesse negócio Prefiro não Não testar a sorte não Ainda mais que o carro não é meu Imagina levar uma multa Nisso aqui Aí eu já levo entubada já Ou ele nem vê e fala Ah, mais um Tem as duas opções Eu tô só no sapatinho Bateu oitavo aqui De buenas É 2.2 Isso aí não deu pra ver Quer passar, tio? Pode vir Ele quer ficar atrás de mim Pegar um vácuo Ele não quer nem passar, não Eu acho que é uma 2.2 Isso aí Senão estaria andando mais Esse aqui é que Esse cara é grande Se passar colado nele Dá ruim Dá um golzinho Comendo faixa ali Pra os caras ficarem espertos É louco Imagina raspar nesse negócio aí Eu não gosto muito Em estrada Tipo, de duas faixas Assim, passar pela direita Eu passo Mas eu não gosto muito Porque Às vezes o cara assusta É bom que tem Esse aqui ainda tem acostamento É mais de boa Mas mano Por que o cara anda na esquerda? Olha isso aqui Por que, tio? Por que? Não tem ninguém do seu lado Mano, pior parte é perímetro urbano Esse cara Nossa senhora É os caras que só se locomove Dentro da cidade Fica indo de um lado pro outro E é isso aqui Os caras nunca saem da esquerda Porque sempre tem algum Alguém bem lento ali, sabe? É tipo Tem muito o que você fazer também Vamos dar uma podada Nos caras que tem Não, tem uma moto ali agora Essa moto não tava ali não Achei que ia dar pra podar Uns três aqui agora Amo estradinha Pisa nesse negócio Eu queria gravar um vídeo Da estrada nova Eu não andei nesse carro ainda Deve ser Deve ser legal Estrada zerinha E Uma coisa Cara, uma coisa muito top desse carro Esse aqui, ó Amorzinho Pega uma Pepsi aí pra nós O bagulho tem geladeira, pai Olha isso aqui Geladinha Geladinha Tem uma geladeira aqui no fundo, ó Você colocou o pão de mel aí também? Tem mel também Cara, muito legal, velho O negócio vem com geladeira É os troços que você não imagina Eu lembro que eu Acho que se eu não me engano Tinha um Karen que vinha com geladeira Mas a geladeira dele era ali Se eu não me engano Tinha umas lanchas também Que a geladeira era ali A geladeira aqui é novidade Esse carro tem dois porta-luvos Eu fiz um vídeo detalhado desse carro Mostrando pra vocês Tá aí no canal no YouTube Mostrando todos os detalhes do carro Tudo mais É bem legal Esse carro tem um monte de coisa bacana Tem uns compartimentos secretos Só esse aqui é meio difícil de abrir É assim, olha que massa O ar-condicionado Tudo desce Cobre um monte de coisa ali dentro Muito legal Pra onde você olha desse carro Que tem porta-treco da vida Vamos ver se essa estradinha vai sair agora Agora você vai sair, tio Depois desse Corolla aí Não tem mais ninguém pra você parar Ah, tem sim Tem mais um cara ali Nossa, mano Que bagulho chato Vamos ver se vai dar pra podar os caras pela direita Agora a estrada sai Ele vai podar pela direita Não vai? Não, não vai Esse aqui tá esperto Vamos, HB20 Você é o último, vai Vai, meu filho Boa, champs Quando eu tô de carro baixo Eu nem tento passar os caras Tirar os caras assim Porque os caras não saem, velho Dentro da cidade assim Os caras não saem De jeito nenhum Olha o Sandero Ele não tá com a intenção De ultrapassar ninguém E ele fica andando a dois por hora O outro tá lá Sessenta metros na frente dele Vai, meu filho Decide o que você vai fazer da sua vida Cara, sério É a pior parte, velho Quando a identidade assim Olha o cara não passa, velho Não passa Não fica Não faz nada Verdade É, agora são Nossa, sete horas da manhã Tá louco Eu tava no meu segundo sono ainda Tinha o terceiro e o quarto ainda Pra dormir Fui dormir uma hora Acordei às cinco Eu ia acordar às quatro Ainda bem que eu não acordei às quatro Porque hoje tem rodízio em São Paulo Esse carro aqui Tá no rodízio hoje Então nem adianta Só posso chegar lá depois das dez Vou parar Vou parar no castelinho Vamos comer Vamos, tio Vai, Fiesta Vamos, Fiesta Vamos, Fiesta Ó, o cara não sai Eu vou ultrapassar Mas vai demorar pra ultrapassar Mas o cara fica mais esperto Quando você dá uma empurrada Né, ó Você viu que ele tava dois por hora Já deu setinha Vai passar o estilo Vai voltar Ó O ideia aqui Estilo que é louco Agora vambora Será? Deu uma limpada agora? Sete horas da manhã O povo já tá atrasado pro trabalho Já Era pra tá mais rápido, né? O que você acha? Não tem muito o que fazer, velho Esse cara é Esse cara é muito lento Não sai Ó a distância que o cara fica do da frente Isso é louco Você fica aí, tio Será que eu caibo aqui? Caibo Porque esse negócio aqui é meio grande Eu tenho um pouco de medo de costurar com ela Uma jamanta de sete metros Uma amestradinha Não tem, né? Não Esse farol aqui também É uma benção pra dar luz alta, velho Você dá Ele vai embora E massa ilumina tudo Deve virar dia dentro do carro do cara De noite Nossa, deve ser muito louco Ter farol no sul de noite com esse carro Primeiro que eu acho que você ficar no farol baixo Tipo Num carro Essa estradinha tá alta até Mas você pegar um carro Um hatchzinho da vida assim Já deve iluminar tudo dentro do carro Vai, tio Você não vai passar Sai daí Tá falando no telefone Ah, não, tio Você não tá conversando no telefone na esquerda Você tá zoando Não Aí tá de brincadeira, cara Os caras estavam me perguntando nos stories O que eu acho que anda mais Uma Amarok V6 ou esse carro aqui Eu acho que original Esse carro anda mais que a Amarok V6 Agora Stage 2 A Amarok V6 anda muito mais que esse carro Esse carro aqui ele dá uma morrida Depois dos 190 Assim, não vai direito Pega Na descida ele vai Tipo Ele vai dar um, sei lá Não sei quanto vai dar de final esse carro Nunca Nunca dei KM nele Mas Não, tipo Não é aquela coisa que Ah, meu Deus Esse carro aqui dá 230 por hora Acho que não Acho que não sei se chega lá não A Amarok dá 250 Stage 2 Então é outra pegada E a Amarok Tipo Dá 230 fácil no reto Esse carro aqui não dá 230 no reto Mas é Os caras já vão zoar, né Ui, 230 no reto E pros piadistas Com as Com as Com as piadinhas com Duplo sentido Vamos Mas é Seria legal testar esse carro aqui Contra uma Uma Amarok original Mas não vai rolar Não vai rolar Não vai ser dessa vez Vou pegar Vou ver se o dia eu levo a Range Rover Sport Do Pra No autódromo Ia ser legal Essas quatro cilindras assim Não tem nem chance É que a Amarok V6 original Ela limita, né Então Com certeza Esse aqui anda mais Mas também seria legal Sair parado Com uma Com uma V6 Vai Civic Sai daí Essa faixinha é lindinha Ó Pintadinha zero Preciso lavar o para-preso Cara Tá muito sujo Caralho Já foi meio tanque É legal que eu saí de lá Com 36.000 km Rodados Redondos Agora já tá com 36.000, 222 Andando 200 km E tá na metade do tanque É, acho que vai dar pra chegar lá Com o tanque sim No começo eu dei um emocionado Tava acelerando Tipo, demais Tá ligado É que cada carro Tem um estilo Pra você andar Tipo, eu tava querendo Manter 200 com esse carro Esse carro que sofre muito Pra manter 200 Tipo, chega a ser ruim Sabe Não pra dirigir Tipo, você vê que o carro Ó, lisinho Tô 180 por hora O carro quase mantém Na faixa sozinho É O problema é você Ele não tem motor suficiente Sabe Pra manter 200 por hora Aí gasta muito Então o melhor é manter É mais de boa Manter 170, 180 Que ele vai ser muito mais econômico O carro não sofre Mano, eu tô com fome, velho Nossa senhora Eu vou filmar o lanche Que eu vou comer pra vocês Porque é maravilhoso Nossa, é maravilhoso Meu primo que me ensinou A comer esse lanche aí O dia que a gente foi de Evoque Lá no Drift Meat Faz uns dois anos já Na verdade Eu ia pegar um lanche Que é de filé aqui e tal Só que eu achei muito pesado Pra comer agora Então eu peguei um misto quentezão mesmo Mas é bom esse negócio, hein Pô, legal, Luan Ela é boa de reto e tal Mas será que faz curva? Aí, ó E aqui é bem fechadinha as curvas Ela dá cantadinha de pneu, ó Ela vai embora, ó É louco Vamos baixar Tipo, se eu socar ela mais do chão Vai ser ela abaixo Ui Ai, que da hora, velho Eu acho que esse carro Tá um pouquinho desalinhado, tá Tipo, ele tá Ele dá umas puxadinhas de vez em quando Ele tá meio esquisito Então tá 100% Por isso que talvez esteja cantando pneu Desse jeito Você vê aqui As curvas tá fazendo Oitentinha É engraçado Você passa perto dos caminhões Aqui nessa descida Cheira a lona de freio, velho Forte Por causa da O cara tem que descer freando, né Imagina o tanto de freio Que o caminhão não usa Numa descida dessa aqui Você é louco 80 por hora que parece que tá parado É isso? É muito devagar Esses dias Deu um bel na caminhonete Eu tive que Viajar 100 por hora Você é louco Ainda bem que era só 30km É muito ruim Vai embora A curva que é mais de boa Vai embora Tá em obra aí? Tá em obra Ó, eu comecei a andar mais rápido Ela já volta pra altura normal Não fica na altura de acesso É, tipo Não Não é porque Tá mais baixo Que deve ficar mais estável Provavelmente Suspensão trabalha melhor Na altura normal mesmo Mas é da hora A suspensão ardo desse carro No vídeo que eu fiz pra vocês Mostrando o carro Detalhes e tal Mostrei, tipo Normal cabe três dedos Tipo, se colocar na altura de acesso Mais baixo E no mais alto Cabe um palmo aberto Assim Aumenta muito, cara A suspensão tem muito curso É da hora A gente ficou preso aqui agora Tava dando aquela fuçadinha No painel Não tem nada pra fazer Tava pegar um trânsitozinho Atrás Olha que da hora que fica Dá pra deixar uma tela gigantesca aqui Achei bem legal Aí você usa Eu achei Eu achei Só não gostei Porque o velocímetro Fica muito pequeno ali embaixo O velocímetro tinha que ficar Um pouco maior Incomoda um pouco Dirigir assim Mas é legal Tem muita tela aqui Você vê As configurações Layout do visor Aí o visor único Fica assim Aí fica o mapa do lado ali Mas assim é legal também Assim acho que é melhor Do que o Do que só com o mapa A visor duplo Que é o que a gente tava usando O mapa tela cheia Mídia Nem sei como é que fica Porque Achei que ficou meio esquisito E assistência ao motorista Também não entendi Vamos deixar na assistência ao motorista Vamos ver como é que fica Não faz sentido nenhum Deve ter algum sentido Talvez na gringa Mas aqui não faz sentido nenhum Pelo jeito Muito estranho Ele não tá Ele não mostra as faixas Do mesmo jeito Faz nada lá Só fica assim Mano é ruim Quando o caminhão vai Ultrapassar assim Tipo Tem um monte de caminhão E o cara não vai É ruim pra caramba Vamos deixar ele Deixar no visor único Deixar assim Fechar Eu não entendo O que que fica A foto da land rover Não quero ficar vendo A land rover Isso aí eu não entendo Se for pra deixar assim Eu prefiro deixar ele Do jeito que tava antes Com aquele visor duplo Layout do visor Ah, tinha alguma coisa Deixa eu ver Não, só no outro Que tinha configuração Pra mudar onde Que você queria ficar As coisas Pelo jeito Display Colocar Mídia Vamos ver se agora fica Mídia desligar Ah, agora faz sentido É legal Bem melhor Do que o Do que ficar uma foto Da land rover No meio Aí tem os outros Lá dá pra selecionar É muita configuração Às vezes você nem sabe Pra que serve o negócio Uma trecho urbano Mais devagar Aonde? Vai pra frente ou não? É Eu peguei já Dois radar móveis A gente viu aí na estrada Tem radar móveis Com força Geralmente Esse polícia reportada Aí é o É o radar móvel Ali tem um radar Pelo jeito Tem Tem um radar Radar reportado A frente É pra isso Chegou uma multinha Esses dias Mano, eu passei A 44 por hora No radar de 40 Lá em Santos No Guarujá Não, foi muito azar Nossa Porque provavelmente Achei que o radar fosse De 50 Aí eu passei Tipo a 51 por hora E a E tipo Tem um monte de coisa Que desconta lá E tal Porque você Sempre tem A margem de erro E aí foi pra 44 por hora Eu passei 44 No radar de 40 Que ódio Tomei uma multinha A toa Culpa do Leozinho Leozinho que tava comigo Ele que não Narrou direito a velocidade Perímetro urbano De novo Vocês tão ligado Como é que é Os caras Gostam da esquerda Demora Pra sair Deixar os caras Mais esperto Ó O ruim é isso aqui Quando tem um cara Lento Passando alguém Na direita Demora Tempão Até o cara Voltar Será que a Peugeot Não vendia bem Essas picapezinhas Não Vamos Vamos Tio Ó Socado Guri Cê Loco O cara O cara de roda Tá engolindo A roda Ali Desligar Essa seta Comoda É muito alto Toca na cabeça Que não dá Coisa que me incomoda Um pouco Nesse carro É esse câmbio dele Tipo assim É Tem hora que ele troca sozinho Tem hora que você troca na borboleta Ele não volta Tipo Sei lá Deve ter um sistema Sei lá Clicar nas duas Voltar pro automático Uma coisa assim Ia facilitar a vida Na verdade Todos os Os EF É Tipo Da minha BM Também faz isso Às vezes Depende bastante Da Da Evoca Então nunca mais Volta pro automático Demora um tempão Tem sempre que Eu sempre rodo pro Sport Aqui e volto pro Eu faço isso aqui Aí ele volta Eu bato pro Sport E volto pro Pro Drive Aí ele volta normal Eu tava falando pra vocês Tipo De 100 Até 190 Esse carro aqui Vai que é uma beleza 180 Depois ele dá uma morrida boa Não sei se é porque É de aerodinâmica Não sei se é porque O motor não aguenta Empurrar mais O caixote Que esse carro é um caixote Vamos tio Você perde muito embalo Toda hora Tem que ficar tirando Os caras da esquerda Toda hora Você perde embalo do caramba Nossa 150 km só Chegando já Tá do lado Já vou ter que parar Tirar o pochê Esperado a 10 horas É Já já Vou ter que parar Esperado a 10 horas Vai pegar a direita Ali na frente Deve ter radarzinho aqui Aonde que é? Tá longe? Pô amor Seja mais específica Amor Chega do seu saco É Falta Esse cara tá com a pistolinha Lá de longe Já peguei dois radar Móveis Já Então certeza Que tem radar móvel É 110 Jogar na piloto automática Deixar ele fazer o trabalho dele Né Mais fácil Não era aqui não? Eu acho que era aqui Deixa eu ver Não, ali era bem melhor Droga Joga Joga Hopi Hari Fecha o negócio aí Joga Hopi Hari Rápido Acho que a gente Chegou a saída Era ali Não confio no GPS Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu certo? Tomando em reto? Tá Então Hopi Hari jogou, né? Então tá certo Ah, tem a placa ali Ah, mas tinha uma placa lá atrás Escrito 500 metros Que estranho É lá, Limeira, Campinas, São Paulo Tá certo mesmo Cadê a polícia? Então não tinha mais É, o bom desses aplicativos É que eles sempre indicam Tipo, o que a galera recomenda Às vezes não dá certo Mas Geralmente dá O cara reportar a polícia E ser E ser radar móvel Aí já facilita pra caramba A vida É, eu evitei de tomar As duas multas ali E provavelmente não teria visto É bem na cabeceira de ponte Assim O cara coloca Os radars Bem na cabeceira de ponte Fica só um Taruguinho assim pra cima E você Bobeou, tomou Essa estrada aqui É top Essa estradinha aqui É muito boa Já entra na estrada Já pega um pedaço Já de cara Assim, pra ficar esperto E esse ônibus Tá andando E ele passou Tava assim por hora E passou um milhão Radar de sessenta Esse aqui É, não vira Não vira Não quero Tô afim de testar não Passar esse caminhão aqui Essas caixinhas aqui São as melhores coisas Pra passar nesses pedágios Porque Ele é bem melhor Que aqueles adesivos Funciona melhor Falha menos Aqueles adesivos falham muito Toda hora eu passo raio Com aqueles adesivos Já vai ser três faixas Aqui já? Tem radar ali na polícia Mas tá dando Não vou Passar de boa 110? 40 Não, aí não É zoeiro Não, aí não tá De trás Tem velocidade de trás Tem polícia aqui Então É mesmo Nossa, o cara anda de Virtus Será que é o ponto 0TSI o Virtus dele Ou será que é a MSI? Não era essa estrada Eu acho Não é possível Tá diferente Não lembro dessa parte Não tinha cidade Você virava Era um negócio Gigante A gente realmente errou o caminho Eu queria ir pela Bandeirantes A gente tá indo pela Anhanguera Mano, aqui são três faixas Três Esse cara tem que ficar Na esquerda Olha isso Parece que o cara tem medo De andar perto do caminhão Nossa, se o Ninho tá fumando Você é louco Porque ó Tá vendo o cara Mantém uma distância grande Da frente O cara tá mantendo Uma distância grande Da frente Quer dizer que ele Podia estar mais rápido Então ele tá enrolando Na esquerda Nossa, achei que fosse Bater alguma coisa Do para-brisa agora Foi um pedaço de papelão Agora deu uma limpada Vou ultrapassar o voo também Paulinho Você vai voltar E você vai voltar Isso Boa, James É massa que você vai Limpando todo mundo Não vem, Fit Daqui a muito tempo não Avisa A estrada aqui é tão pior Que a Bandeirantes É 120 Aqui é 100 por hora O limite Imagina 100 por hora Olha isso aqui É louco Polícia Repórter da frente Eu vou dar uma dica Pra vocês Se tem alguém andando rápido E essa pessoa Começa a dar devagar É porque tem uma coisa E os caras Continuam andando rápido Então Agora foi Já vamos embora Foi? Foi? Acabei de ver a polícia De atrás Vai, tio Ui, ele freia Pra trocar de faixa Não precisa frear Pra trocar de faixa Os caras ficam no meio E aqui Ninguém fica lá na direita A direita não tem ninguém É muito engraçado Meu Deus do céu Os caras são muito comédia dirigindo Não vem, blazer Não vem, blazer Não vem, não vem, não vem Vaza sandeiro Casinho vai ultrapassar o caminhão Bora, casinho Acelera Mete marcha Vambora Agora sai Sai Vamos O cara colocou aquele negócio na porta Pra não bater Sabe aqueles negócios que colocam na porta Feio Que é um negócio refletivo Já não tem meu respeito O cara acendeu o farol de neblina Nossa, acho que é o pior de todos O cara com o farol de neblina aceso Pejô, velho Você vê um pejô na rua O cara tá com o farol aceso Farol de neblina Nunca vi Parece que tem a necessidade assim do negócio Vamos, Fox Acelera ou vaza Vai, tio Tá dando certo Então sai Ó, acelerou Esse carro às vezes ele não bate marcha Sabe o que ele faz Essa van aqui Eu quis ultrapassar ela por aqui Porque eu tô afim Vai, Sandero Vambora Por isso que às vezes eu canso Começo a costurar, tá ligado Porque, velho É muito Os caras são muito mala, velho Os caras não saem Ó, tipo Isso aqui devia ser uma via expressa Devia ser proibido o caminhão andar aqui Pô, tem duas faixas, velho Aí, tipo Tem hora que Que fica três caminhões Tipo, ultrapassando cada um Ultrapassando o outro Tipo, dois por hora mais rápido Tipo, aquele lá tá 80 Esse aqui tá 82 Esse aqui tá 84 por hora Aí os caras ficam os três assim, ó Travando tudo Aí não dá, velho Não, aí não dá Tem que ser aquelas duas Caminhoneiro tinha que ser aquelas duas faixas lá Aí essa aqui pra ir mais rápido Se eles colocassem limites De quilometrais Diferentes nas faixas Seria legal Tipo, sei lá 100 120 E tipo assim No mínimo 120 É, ia ajudar Acho que ia fluir melhor Rolê Agora deu uma liberada boa Aqui na esquerda Ó Eu fico com medo desses caras Ó De sair do nada, sabe Sem dar seta Sem nada Às vezes o cara só pisca a seta E passa Vamos, tio Só consigo lembrar aquela Aquela foto Aquele vídeo do cara Com a moto Fincada no meio do Do carro Ó, mas tá andando, hein Caralho Cara, tá dando 130 Bate e marcha Bora Cara esgoelando a motinha Tudo que dá ali Bem lá no final da curva Lá É, tá É 100 por hora Tem ninguém atrás de mim ainda Tô vendo nada Talvez os caras reportaram Que tinha um radar ali Mas era pro outro lado Bora, Uno Uno verde, velho Quem que compra um Uno verde? Pra vender Isso aí deve ser uma Uma beleza depois Passa o fitzinho em vaso Vamos lá Vai, tio Ó, o verde já tá dando até seta Já que a gente vai Vai ultrapassar o caminho Agora vai pra lá Vamos, meu filho Você não vai passar Mais ninguém Ó, delícia Fica o farol rapidão Porque o cara não vai Ó, tá vendo Ele não tá mais rápido Que o outro Que tá lá do outro lado Ele não sai Nossa, mano Tenho raiva disso Meu Deus Vou passar por lá Assim, ó Por aqui Corte isso aqui pra cá Aí vem aqui Nossa, o cara tá uma cara De paciência ali No centro Meu Deus do céu Eu não arrumo Eu não arrumo confusão No trânsito É uma coisa que eu não faço Evito ao máximo Arrumar confusão Às vezes quando eu uso Eu posso falar mal dos outros Mas eu falo dentro do carro Eu não Não gosto de Exteriorizar a minha raiva Senão não adianta É só uma confusão Com os outros Não vira Toma um tiro à toa E não vira Será que o que vai ser mais rápido Tô lá Qual é o que Sessenta Quarenta Reduzindo Cara, eu queria Sério Eu queria muito saber Quais postos de pedágio Tem radar Quais não tem Porque tem uns caras Que mete o louco Não é possível Que todo mundo leva multa Ó, cinquenta e três Cinquenta e três por hora É muito louco O torque de baixo Desse carro É muito da hora Muito diferente Dos carros Gasolina O negócio só gira Quatro mil e pouquinho Só Vezinha vendo um doze Pra cá Amorzinho Você me lascou Você me lascou Isso está Dá uma bosta Eu não Isso aí Você falou Você é navegadora Você não falou pra mim Você é navegadora Mas tem que adivinhar Mas tem que adivinhar Aí do nada Do nada o cara troca de faixa Quando ele vê que tem um negócio grande Vindo atrás dele Negócio preto e grande Ai Deus Direito está livre lá Vou ultrapassar pela direita Não estou afim Não Reduz a velocidade Está tendo obra Aqui não dá Eu não confio nesse carro O freio e a aceleração Então não vira Vai perder uma faixa Que ela ali vai acabar Então Deixa eu ver Acho que vai dar pra passar Esse cara aqui Não vai acabar não Porque tá Estão colocando as placas agora Vamos começar a reforma agora Provavelmente Quero saber quanto vai ser o consumo desse carro Eu não sei quantos litros cabem no tanque Mas acho que vai fazer uns 6 Está bebendo com força Acho que vai chegar em São Paulo pelo menos Mas deve caber uns 80 litros o tanque desse negócio Acho que não vou encher o tanque não Não vou encher o tanque Ah não Eu vou dar sim Eu vou dar no final de semana com ela Vai dar pra gastar o tanque Vou encher sem chegar lá Pra gente saber Quanto quilômetro vai fazer com o litro Se der pra chegar em Sampa né 150 km né amor Pra chegar Nem isso Não sei Ah você tá Tá no hopper rare aí Polícia reportada Na frente Não vai ter um tiozinho Não vai ter um tiozinho Com pistola aqui Ah mas pode ter uma dorzinha né Ou os outros Aonde que é? Polícia Aqui Esse apito que o carro faz É que tem radar O carro avisa que tem radar É muito top Olha lá Radar fixo né Ele avisa não o móvel Aí todo mundo acenzinho Bonitinho Aqui ninguém quer empurrar ninguém Aí desce pro play de novo Vambora Bate cross Confio em você Vamos lá Boa Renegate agora Vai sua vez Vambora O cara da T-Cross Que eu bravo Tá fazendo sinal com a mão Ô mãe Ele tá fazendo sinal feio pra mim E acabou de passar o sandeiro Vamos As pessoas andassem direito Se elas utilizassem as outras faixas Ninguém ia ficar bravo Não Não Motoqueiro Esse motoqueiro não olha retrovisor Eu tô fazendo o que aqui Desgraça Olha isso Até a Toro tá brava lá Que a Toro também quer passar Ah não Estressei Ó o outro Achamos um player 2 Não bate mim Player 2 Vamos lá Já passou Pode trocar de faixa Vambora tio Vamos Vai Nossa velho O cara não olha no retrovisor mesmo Zero A gente tem um player 2 ali Export Cola no pai Export Cola no pai Você não vai conseguir costurar Que tá meio pesado o trânsito pra costurar Se você tiver coragem mesmo Você costura Mas Vamos Cobalt Vamos Classic Perito urbano Esse aqui é uma merda Olha aqui Ali anda a mic aqui Não dá pra entender Aqui é Campinas já? Nossa senhora Polícia reporta até a frente Lascou então Aqui acabou Se eu não dar empurro Não tem mais pra usar De empurrar os caras Tá travado ali também Ai Que ódio Que ódio Meu Deus do céu E é isso aí gurizada Não dá mais pra empurrar ninguém Tá trânsito Pá Não dá Dá pra costurar Mas eu não confio Com o carro Com esse carro aqui não Ele não tem Não tem nenhum motor Nem freio suficiente Tem meio Meio medo de costurar com ele Muito grande Não é meu Bagulho Então não vira Vai pra lá Tia Obrigado Olha o Export ali Vamos empurrar o Export Não calma lá Tem que empurrar esse Export Um pouquinho Radar reportado A frente É quantos por hora O radar Quanto? Sim Não é o Export É ruim quando tem alguém Costurando Tem alguém empurrando Porque aí ó Vou empurrar esse cara Que ele vai pra frente Da Export lá Vai entrar? Aonde? A próxima A próxima saída Então Já era É isso aí gurizada Espero que tenham curtido o vídeo Se inscreva no canal Que todo dia tem vídeo novo São 3 vídeos por dia Muito conteúdo diferente Pra vocês Bastante vídeo diferente Dá uma costuradinha aqui ó De leve É aqui? Não Se inscreva no canal Deixa o likezão aí Pra dar aquela força E valeu Petrohead A gente se vê No próximo vídeo